Olá, boa tarde. Três pessoas foram assassinadas na região entre ontem e hoje. Nesta madrugada, um homem foi morto a tiros em Aparecida, no bairro Jardim São Paulo. Em Cruzeiro, um adolescente de 15 anos foi alvejado na Vila Loyelo, na madrugada de domingo. E em Taubaté, mais violência. Um homem de 36 anos morreu, também por disparo de arma de fogo no Parque Três Marias. Os casos seguem a investigação pela Polícia Civil. E uma pesquisa divulgada hoje pelo NUPS da Unital teve uma boa notícia. Mostrou que a lista de material escolar está 9,19% mais barata neste ano. Essa é uma comparação com 2017. O que mais puxou a redução foi a borracha, com queda de quase 40% no preço. Teve também variação de mais de 160% no preço entre uma loja e outra. Outras notícias você confere no Bande Cidade, segunda edição, é às 10 para 7 da noite. Até mais.